A trembolona também, porque ela é um fármaco misterioso ainda, né? Complicado, a gente não entende muito bem da ação dela. O que a gente sabe é que ela deixa puto. Tem um estudo lá, cara, mostrando que foram vistos os afluentes em torno da criação de gado onde se utilizava a trembolona. E foi visto que o comportamento dos peixes mudou, a parte reprodutiva dos peixes mudou, eles brigavam com mais frequência com os metabólicos do mijo do gado na trembolona. Olha só a potência do negócio, cara. Então é complicado, meu, complicado.